Gisele, quantas cervejas que tomamos lá? Mostra lá o papelzinho. Olha lá, quantos você vai pagar, Gisele? Tudo. Vai pagar tudo, hein? Que isso? Olha lá. Ficou bravo, rapaz. Estão dizendo que eu pago. Empresário é outra coisa, hein? O cara é empresário, rapaz. Tem quatro, cinco distribuidores de alimento. Olha só. Conversa. Mas a gente não paga nada, não. Temos nós dois aqui também. Vai pagar o almoço. Vai pagar o almoço, então. Vamos pagar o almoço, então. A BMW, Gisele, lá do outro lado. O que é? X o quê? X5, Gisele? X5. O que? O carro? É a BMW dele. BMW X5, é? É X5 ou X1? X5, né? O cara é forte, hein? Sofoco, hein?